Fala aí brothers, beleza mano? Aqui tá falando quem é de brother E no vídeo de hoje vou estar falando sobre o fim de Beyblade Burst Isso daí mesmo, roda a vinheta Como vocês sabem, Beyblade Burst não é de hoje Um tempo aí atrás, as temporadas já vem caindo de rendimento Desde a temporada do God Ali, Turbo ainda tava bom GT, tava bom, Spark Então, esse DB foi o auge galera Tanto em história de personagem Quanto em história de anime também né mano E não tá tendo isso E agora mano Eu vou estar falando o porquê que Beyblade Burst vai acabar Então fica aí no vídeo pra você conseguir ver o porquê que vai acabar Mas antes disso mano, eu peço o teu like pra fortalecer o canal Que isso ajuda demais E compartilha esse vídeo com seus amigos que não gostam de Beyblade Que esse vídeo é muito importante Que eles saibam também sobre o que está acontecendo Então é isso mano, já fez isso Já deixa o like, já compartilhou aí mano É importante também que vocês se inscrevam no canal Pra não perder os vídeos novos E ative o sininho Então beleza, sem enrolação Vamos aqui para o vídeo Então um tempo atrás tava tudo bem Nada tipo de novo assim Tipo Ah, que Beyblade vai acabar Não tinha nada disso É, só começou os boatos de que ia acabar mesmo É depois que lançou o Valkyrie Tipo, depois que foi anunciado o novo Valkyrie E esse Valkyrie tinha... Vou explicar rapidamente esse Valkyrie Mas eu não sei galera Se tá bem pra vocês Se foi depois desse Valkyrie Porque foi depois que eu fiquei sabendo disso mesmo E depois que eu comecei a desconfiar Que ia acabar mesmo Tipo Eu sempre achei Nossa, essa DB aí Provavelmente vai ser a última Até porque galera É... Como vocês já sabem A Burst foi a franquia que mais demorou Mano De Beyblade Ela tá desde 2015 aí mano E agora nós já estamos em 2021 É muito tempo galera Pra uma franquia assim Já são 6 temporadas Então é isso O novo Valkyrie mano Ele teve referência A todos os Valkyries anteriores Não é só um Dois A todos mano E ele lembrou todos Tipo Vocês não acham suspeito A Takara lançar um Bey Que lembra todos os anteriores mano Dele Isso é muito suspeito Muito provavelmente Ela já tava com a ideia De ser o último Valkyrie Por isso ela quis fazer um negócio bom E bonito né E incrível Pra fechar ali com chave de ouro Outra coisa importante ressaltar É que não vai vir Num sistema Overdrive É... Na minha opinião Eu acho que é porque eles Que eles queriam botar um Driver Dos anteriores também Pra não criar um novo E sim continuar a essência De um dos Valkyries anteriores Eu acho isso Mas eu não sei Se pode ser isso mesmo Mas igual eu falei O povo só foi suspeitar Mesmo depois disso Tipo Eu mesmo Não sei se Muita gente já tava Nossa vai ser o Feedback Blade Porque as coisas só tão acontecendo Depois que esse Valkyrie lançou mano Foi muito incrível E... Como eu falei Tudo isso que o Valkyrie Tipo Referência a todos os outros É muito óbvio Que ele vai ser o último Tipo Eles não iam fazer um Valkyrie Supremo Pra depois fazer outro Entendeu? Porque esse já é o auge Por exemplo Tudo isso que eles vão querer explorar No Valkyrie Eles já vão fazer nesse Pelo menos A minha opinião Então mano Esse sim Merece ser o último Valkyrie E aí o povo começou falando Ah vai ser o último Valkyrie Definitivo do Valkyrie Será que esse vai ser o último Valkyrie Porque ele tá muito top Tá com referência a todos os Valkyries E aí surgiu essa dúvida Será mesmo que esse é o último Valkyrie Será que essa temporada É a última do Valkyrie E será que esse é o último Valkyrie Que vamos ver na vida né mano Porque tipo Se for esse a gente nunca mais Vai ver um Valkyrie novo mano E meu caro Blader Não vai chorar Que essa Burst Foi uma temporada que Todos amaram mano Nessa temporada é incrível E a resposta É sim Vai acabar Mas não nessa temporada Ele ainda vai ter Mais uma temporada Pra finalizar o anime Porém É Tá acabando o anime né mano Por mais que tenha uma temporada ainda É muito pouco pra gente Porque A gente que acompanhou desde o começo A gente que assistiu tudo mano A gente que acompanhou as evoluções Dos personagens Viu eles crescendo É triste sim mano É muito triste ver que isso vai acabar Mas tudo tem o seu tempo galera Se tá acabando É porque vão surgir novos personagens Novas franquias Que a gente vai se apaixonar mano Então não é o fim de Beyblade E sim o fim Do Burst O Cypress postou em seus stories No Instagram Que Uma pessoa perguntou Cypress É verdade mesmo Que Beyblade Burst Vai acabar E ele citou lá mano Beyblade Burst DB Esse é o último Mangá Eles não vão fazer mais Mangá O Mangá de Beyblade É o último Esse DB vai ser o último Mangá que O criador de Beyblade Vai fazer Ou seja Vai ter outra temporada Porém Não vai ter Mangá Vai ser só no anime Só pra finalizar O anime E não o Mangá E pra quem não sabe O que é Mangá É tipo uma história em quadrinhos Que chamado Mangá né Que é os animes Eles vêm dos Mangás Primeiro O criador né Ele faz o Mangá Que é tipo História em quadrinhos né Aqui no Brasil Chama de história em quadrinhos Mas Chamamos de Mangá E aí mano Ele faz o Mangá né Faz a história em quadrinhos lá E depois Vira anime E o O Mangá De Beyblade Burst DB Vai ser o último Porém O Cyprus também citou Nos seus stories Igual eu já falei aqui Que vai sim Ter uma última temporada Pra finalizar E O Will Acabou de postar um vídeo Hoje Falando que vai ter Um novo sistema de Beyblade Provavelmente vai ser o último Provavelmente vai ser O sistema mais incrível De Beyblade Burst De todos Porque Pensa Se eles vão acabar Eu acho que eles vão acabar Com o estilo Eles vão fazer um negócio bom né Manos Porque tem que honrar Toda a história Que o Burst Trouxe Que não foi pouca né Manos Tem que honrar Tudo isso que já aconteceu Então Manos O que eu tenho que falar Pra vocês Não fiquem triste Vai acabar Vai acabar Porém Ainda vamos ter Uma temporada A mais Mano Vamos ter Uma temporada Pra se despedirmos Provavelmente Pode mostrar Personagens antigos Nessa temporada Que mano Vai ser muito top Se mostrar os vilões Antigos Pra finalizar mesmo Ia ser muito legal Mostrar o Ken O Daigo Será que vamos ter Ken e Daigo De volta mano Será mano Que top Se eles voltassem E não é Não falaram nada deles Mas mano Ia ser muito legal Se reunisse os personagens Antigos Com os novos Pra fazer uma temporada Ali eles juntinhos Tipo É né mano Pra finalizar mesmo E eu espero Que isso aconteça Então é isso Igual eu já falei Não fique triste Que vai acabar o Burst Até porque Vamos ter uma temporada Extra Pra gente matar Saudade E quando ele acabar Mano Provavelmente Vai ficar um tempinho Aí sem anime Talvez Pra eles fazerem Uma nova franquia De Beyblade Que com um novo sistema Sem ser Eclosão Tipo assim Com um novo sistema Com novos Beyblades E é isso Então não fique triste Porque Beyblade Ainda tem muita coisa Pra acontecer E o Burst Tá chegando no fim Foi uma temporada Muito incrível Com personagens Muito marcantes Mas é isso galera Tudo na vida Tem o seu fim E chegou o fim do Burst O fim não é agora Mas chegou Então esse foi o vídeo Se gostaram do vídeo Deixa o like Aí embaixo Mano Se inscreve no canal Pra fortalecer Ative o sininho Pra você não tá perdendo Os vídeos novos Porque o Youtube Não tá divulgando Os vídeos Então ative o sininho Pra divulgar o vídeo Pra você E você ser um dos primeiros A verem os vídeos Deixa o like também Pra fortalecer E é isso mano Se você chegou até aqui Comenta Abacaxi com chocolate E eu vou estar vendo O que você assistiu Até aqui E não vão ser muitos Então comenta aí embaixo Não perca essa chance Então é isso Esse foi o vídeo Fique com Deus E vou O que você acha Tchau, tchau.